Música Estamos à espera do período da juíza e temos o período do processo, mas ainda não temos a data marcada. Estamos à espera desse momento, estamos à espera da data marcada lá do tribunal, por isso todos os dias a gente tem que marcar a presença, não queremos ficar em casa, não temos que chegar a dar uma matéria. Eu acho que com relação a cerca do que os casos estão lá no tribunal, eles estão à espera para que o tribunal mande a divulgação para eles, eles aparecerem lá então. Todos nós, como um elenco de trabalhadores e a entidade patronal lá no tribunal, vamos ver qual é o processo que a gente vai chegar. Nunca, aqui só estamos a ver sempre o outro gerente que estamos em procura. Ele não diz nada para nós, passa, sai da loja, entra, sai, não fala nada para nós. O que o povo não saiu, o que o povo não saiu, o que o povo não saiu? Nesta distribuição dos processos de julgamento, o nosso acabou por não ficar com eles. E neste momento, está-se a trabalhar já no sentido de mais ou menos arranjar uma data, com quantas agendas delas, de quando é que a gente pode escolher o dia do nosso julgamento. E estamos a legalizar mais alguns papéis, no qual, já aqui na sala da conciliação, todo o órgão do sindicato não teria acesso ou direito à palavra. Então, também está-se elaborando documentos para se encaminhar no tribunal de maneiras, a dar acesso também a essas pessoas, uma vez que elas também estão a par e passo conosco desde o princípio, até porque também são sindicatos que trabalham diretamente com os trabalhadores. Então, eu penso que não seria bom, num momento como esse, eles ficarem de pacto, simplesmente, sobrevidenciando. Nesta razão, está-se a fazer um documento. Por lá desta nossa versão, eu não sei até o momento se a entidade padronal sabe, mas aposto que também que o processo... Eu aposto que eles também sabem que o processo está com uma juíza, não com o juiz. Porque eles têm também essa advogada que está sempre a frequentar lá, o tribunal também. Eu aposto que ela também já lhes passou essa informação. Então, estamos ali, cada um está se preparando, que quando chegar o dia dos juízes, o final, cada um com a sua arma para avançar no campo de batalha. E quando é que? O nosso processo... Nesse momento está com o processo 172, penso eu. É o processo... 175. É o processo 175. Mas como é um problema de, sei lá, muitos elementos... Então, penso que o passe a esse prêmio menor, já que envolve muitas famílias, eu penso que o tribunal não vai deixar esse problema de pacto. Então, o objetivo também é esse, junto com nossos advogados, tentar puxar mais, junto da juíza, para acelerar o processo. Porque aqui temos... São muitos dias, são jovens de família, num tempo estudando, pensando assim já então, na tentativa de tentar superar já isso. A ideia é fazer com que eles sintam esse carinho, esse afeto, e apressar essa data aqui, já que é um problema do povo nesse momento. Então, como problema do povo, eu penso que sempre é primeiro resolver o problema do povo, e atacar depois casos particulares. Então, o nosso advogado está a tentar junto do sindicato, e buscar esse elemento, o prazo mais próximo. Para nós até, se for dentro mesmo do espaço de tempo que esse mês nos oferece, melhor, mas a esperança nossa é essa. Dentro desse mês, nem que seja no fim, mas dentro desse mês, se por acaso elas atenderem, graças a questão, penso que dentro desse mês, esse problema já estará ultrapassado. Tchau, tchau. E aí